Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Esse jogo de banheiro, ó, ficou muito bonito, muito alegre com o tecido de toalha de mesa, esses detalhes aqui, ó, com frutas. E forrei com o dinho, ó. Emendei, retalha, aproveitava, três pedaços emendados, ó. Ficou rebati bem, pra não desmanchar o dinho, os forros tem que ser rebatidos quando prega, todos eu faço rebatidos, quando é emendado assim. Eu costurei ele, virei, né, põe e preguei esses detalhes aqui pra ser uma costurinha, ele põe e preguei assim a minha, depois de rebatida. Esse toalha de mesa aqui, esse tecido. Eu preguei assim, depois eu preguei o boletim, virei pra lá e rebatido o sussurinho. Aí se eu faço essa outra no lado avesso, ó. Tá bem costuradinho assim, no acabamento. E fica bem bom. O comprimento dele foi 55 de comprimento e 43 de largura, assim, ó. E esse... Esse tecido do... Do Thales aí, ó. Foi 23 de largura, ó. 23 de largura. Aqui, aqui, ó. Esse do... Do detalhes aqui, que é de folha de mesa. Não é 100% algodão e também não é um crepe muito grosso, é um crepe fininho, ó. Tem muito pouquinho algodão, é mais é... Que ergal mesmo. Não é tricolina e nem oxford. Ele é... Essa lésbio vem com os fiozinhos. Tem visto que o tratamento da lésbio não vem muito bom. Tem visto que eu tenho uns fiozinhos. Que ela não é toda de jogodão, essa lésbio, né, né. Mas é poliéster mesmo, ó. Esse bordado inglês aqui. Isso. Só pra uns coisas. Mas ficava bem bom pregado, virado assim, ó, rebatido. Só gosto bastante desse tapete. Esses fiozinhos que ela lésbio. Esse só, pra segurar da lésbio, assim. Ó, fica bem bom. Aproveitando o retalho, né. Esse tá de tapete. Eu fiz o forro com o jeans, porque eu vou ter esse retalho, ele me deu três partes, ó. Bem rebatido, assim, pra não desfiar, ó. Tive que estragar. Eu tô ficando com o tapete bem forte. Apregui essa cianinha, sempre eu gosto de pregar pra dar mais, um acabamento mais melhor. Só que pra pregar essa cianinha aqui, tem que virar esse tecido aqui, ó. Virado pra dentro. Porque a cianinha não dá um acabamento que nós pontos que passa com os cianos do lado. Passar só no meio. Então, esse tecido aqui tem que ser virado pra dentro. Esse tecido aqui é virado e costurado primeiro. Depois que prega a cianinha. Daí, depois o bordado inglês. Então, é assim. Esse também, pra aproveitar o retalho aqui, ó. Aqui tinha uma emendinha, né? Pra não aparecer, a gente coloca o... Essa fitinha. É... Cianinha. Eu gosto muito de tecido de fruta, assim. Eu coloquei até no jogo de banheiro. Eu acho que você tá comendo em qualquer lugar. Esse tecido é bem fino. Tem um pouco de larga. Tá meio esticado, assim. É muito bom de pregar junto com o algodão. Tem um pouco de costurar, mas ele fica o tecido forte. Bem bom também. É muito bom pra costurar o método adorável. É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, inscreve no canal, deixe seu like. Um abraço. Fica todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.